Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cartador do Zé. Estou fazendo uma leitura intuitiva da semana aí do signo de câncer, tá? Uma leitura da semana, tá bom? Você fala um pouco sobre o financeiro do câncer a semana, o signo de câncer a semana. Salve, povo cigano. Salve, povo da boa-fé. Povo cigano, o que vem aí pro financeiro do signo de câncer? O que vem, povo cigano? Vocês que não são inscritos, pessoal, se inscreva aí, tá? Deixe sugestões também de vídeo aí que vocês querem que façam. Salve, povo cigano. Ô câncer, eu vejo que você recebeu uma resposta aí, tá? Vejo você passando por uma certa mudança no seu financeiro, tá, câncer? Eu vejo que vocês já sofreram muito, tá? Então eu vejo uma certa mudança acontecendo na sua vida financeira essa semana, tá? Eu vejo a casa que a verdade mostra notícia chegar pra você, notícia chegando, tá? O cabelo tá levando uma notícia pra você, tá? Então pode ser ter uma causa na justiça também que você tá esperando a resposta aí, né? Que tá com o dinheiro agarrado, eu vejo você tendo esse retorno, tá? Também como eu vejo que você recebeu uma proposta de emprego, tendo a resposta que você tava esperando, tá? Aí como que eu falei, tá? A carta da aliança mostra, tá? É, união, mostra um novo acordo, uma nova... Um novo ciclo se iniciando na sua vida financeira, tá bom, câncer? Salve, povo cigano. Tá mostrando aqui, confirmando, tá, câncer, ó. E a semana abençoada, boa, tá? Muita ché pra vocês, tá? Eu vejo vocês aí, é... Melhorando essa vida financeira de vocês, câncer, essa semana, tá? Deixando pra trás qualquer tipo de dificuldades aí, vocês vão tá conseguindo, tá? Vejo vocês firmando um novo laço, tá? Um novo ela aí, nessa vida de vocês aí, financeira. Vocês vão ter uma resposta aí do universo aí, tá? E vocês aí que tão esperando a resposta também, tá? Que, ah, eu fico reclamando a vida e tal. Eu vejo vocês tendo que sair pra entregar uns currículos aí pra conseguir um emprego, tá, câncer? Tá mostrando aqui, tá? Vocês ter que se movimentar um pouco, tá bom? Não adianta ficar só murmurando, vamos falar assim, tá bom? A carta do caixão, tá? É uma carta pesada, porém que mostra confirmação, mudança, tá? Vejo vocês superando, vejo vocês superando essas dificuldades da vida aí, tá? Vocês vão dar essa volta por cima aí, tá? Por mais que você esteja lá embaixo, tá? A sua fé vai levantar vocês, vai deixar vocês lá em cima, tá, câncer? Então, não desanime, tá? Continua confiando aí que tudo vai dar certo. Que vocês vão ter essa mudança que você tanto espera, tá? Porém, você deve confiar mais em si próprio. Salto ao cigano. Vamos ver um pouco sobre sua vida amorosa, tá, câncer? Pouco cigano, o que vem aí pra vida amorosa do signo de câncer? O que vem aí pra vida amorosa, povo cigano? O que vem aí pra vida amorosa, povo cigano? Salto ao cigano. Mentaliza coisas boas, hein, câncer? Olha, olha só. Perfeito. Perfeito. Ótima carta, tá, câncer? Eu vejo vocês tendo muita... Vamos falar assim, muita axé, né? Muita coisa boa na sua vida amorosa, tá, câncer? Tá? Eu vejo vocês focando mais no universo, mais na espiritualidade, tá? Sua vida estará melhorando demais, câncer. Demais, tá bom? Então, vocês estão irradiando a luz de vocês positiva, tá? A luz do sol tá iluminando o caminho de vocês, tá? Então, seu relacionamento vai ser um relacionamento muito abençoado, tá? O mais que vocês venham aí com muitas brigas aí no relacionamento, eu vejo vocês dando a volta por cima. Duas cartas, axé, recebo. Mais uma. A última. Olha, tá? Realmente, eu vejo vocês com muita sorte no relacionamento, tá? Realmente, eu vejo vocês dando a volta por cima, tá? A carta do trevo mostra que vocês com sorte, tá? Vocês com sorte no relacionamento. Eu vejo vocês se entendendo mais, tá? Vocês sendo mais amigos um do outro aí, tá? Nesse relacionamento de vocês. Porque o relacionamento é assim, né? O relacionamento é amizade além de tudo, né? Tem que se entender, tá? Eu vejo vocês realmente dando essa volta por cima aí, melhorando esse relacionamento de vocês, tá? Cansa. Então, e vocês que estão te esperando também, uma pessoa, tá? Eu vejo vocês que continuam focados, tá? Na espera aí que a hora certa vai chegar essa pessoa, tá? Não se apavora, não se aborreça que a hora certa vai chegar essa pessoa somando com você. Salve o povo cigano!